Ai, o capaxe. Cala a boca, tá? Me larga, me deixa, me solta, me nega, me larga, tá? Me esquece, me liberta da minha vida. Saco. Senhor, nossa, coerada, só que... Meu, Santo Antônio. Santo Antônio. Pai, o altar está tão lindo, não? Está realmente bonito. Pois é, podia aproveitar e fazer dois casamentos. Imagina, dois casamentos pra quê? Cada noiva tem que ter o seu. Não, mas é que o padre está aqui, já podia aproveitar e fazer dois casamentos. Ai, eu não posso ver esses preparativos. Eu fico toda arrepiada. Ah, Timinha. Eu também. É? Eu estou louco atrás de alguém capaz de esquentar meus pés na noite. O que é isso, Agenor? Não seja abusado de dizer uma coisa dessas na frente de uma senhora. Que isso, seu Tibério? Aí que o senhor se engana. É o tipo de declaração que toda mulher sonha ouvir. Sininha, você já reparou como nós dois somos parecidos? Você é como eu. Alegre, despachada. Dava até pra gente juntar os trapinhos. O que você acha? Por isso não. Porque eu e a Sininha nos damos muito bem. Seu Agenor, o senhor podia me ajudar aqui com as flores? Santo Antônio, não precisava exagerar. Eu acho que andei rezando demais, né? Também estou com saudade de você. Claro que eu quero te ver. Combinado, então. A gente se encontra dentro de uma hora. Outro grande. Tchau. Seu Raul, o que eu faço para o almoço? Por mim não se incomode, não. Eu vou comer alguma coisa no clube. Eu queria fazer um camarão baiana para a dona Andressa, né? Coitadinha. Ela está comendo todo dia aquela comida sem graça lá do hospital. O senhor vai passar lá agora? Não, eu estou indo para o clube. Eu combinei com o Mauro. Ele está me esperando dentro de uma hora. O doutor Tel ligou. Ele queria saber se o senhor queria alguma coisa de Itatiaia. Que ele estava indo para lá. O senhor estava dormindo? Não, eu não quero nada, não. Aproveita e tira o dia de folga. Eu só volto à noite. Seu Raul, eu queria ver a dona Guilmar. E eu levo a comida para a dona Andressa? Faça como você quiser. Oi, Maria. Oi, doutor Tel, como está aí? Oi, Maria, tudo bem? E a Pátia? Olha quem chegou, olha quem chegou. Ô, Patinha! Ah, Patinha do papai! Oi, Tel. Pai, sabe o que eu fiz? Eu andei de bicicleta. Hoje não vai sair sem tirar a minha pressão, né? E a da Diná também. Toda vez. O abraço do meu namorado. Melhorar a estraga. Tem eu? Ah, olha, antes de você ficar aí namorando a sua gorduchinha, vamos aos assuntos sérios. Lembra daqueles papéis que eu te falei para assinar? Tudo aqui é só assinar. Pronto. Ô, ô, ô. Não é disso. Primeiro eu. Não, não. Eu pensei que... Não, mamãe, não pensa não. Deixa que eu penso em tudo sozinha, vai. Ô, Tel, você quer mesmo que ela assine? Pera, é claro, dona Maroca. Então assina, filha. Rápido. Tô lendo. Tô lendo. Não, dona Maroca, também não precisa dessa rapidez toda, não. Esperei tanto tempo, né? Ela assinando, eu já fico tranquilo. O que foi, pai? O que foi? Tel, voltou a dor de cabeça? Voltou. Eu não sei se você tivesse passado. Pai, o que foi? Assina, peraí, peraí. Assina, assina rápido. Assina rápido. Alberto, calma, você tá deixando as pessoas nervosas. Ai, essa dor de cabeça maldita, achei que tivesse passado. Que droga. Eu achei que ela tivesse passado, Alberto. Fica calmo, Tel. Tel, fica calmo. O que você tá fazendo? Eu vou assinar. Assinar nada. Eu não quero. Eu não quero.